Passando um pouquinho para o ponto 2, a lei que a gente conversou. Então, legal, Thaís, já entendi que o meu trabalho para ativar, para eu ter esse site online é praticamente nenhum. Eu tenho basicamente que querer fazer alguns banners, ter uma URL e colocar isso. Mas como que eu vendo ali dentro? A não ser que você já tenha uma marca extremamente relevante, você não vai vender de forma orgânica. Então, o primeiro ponto e talvez um dos mais importantes, na minha opinião, hoje em dia, é vocês trabalharem nas redes sociais. Então, por que vocês devem estar presentes nas redes sociais? E aí, redes sociais, as básicas. A gente está falando de Facebook e Instagram, tem que ter, não tem opção. Eu acho que eu comentei isso outra vez que a gente conversou. Tem que ter, não adianta falar eu não gosto. A pessoa que quer estar online, ela tem que querer estar nas redes sociais. Não é opcional, é uma obrigação. Tem que estar. Eu estava falando disso, hoje em dia, com a automação, com os próprios agendamentos. Dá para a pessoa ali gastar uma meia-tarde e agendar todos os posts. É um mês, né, Lê? É, eu vejo gente agendando mês. Eu falo, mano, eu não consigo fazer programação em um dia. E a galera agenda mês. Mas, assim, tem como você se programar. A gente fez isso até numa mentorada nossa, tá? Porque ela estava gastando muito tempo. E não era um foco de receita para ela. Mas ela sempre achou essencial ter. Então, o que ela mudou foi... Ela começou a escrever a rotina no domingo, por exemplo. O que ia ser programação da semana. E, tipo, em um dos períodos da tarde, ela agenda tudo para frente. Então, ela já não olha mais. Ela só olha direct daí, comentário e tal. Tem um funcionário que olha, mas a programação em si parou de consumir dela, entendeu? Eu achei legal. Sim. E não é caro. Essas ferramentas, elas são baratas. E hoje em dia, já são liberadas pelo próprio Instagram. Então, antigamente, essas ferramentas a gente usava, né? Se usava essas ferramentas antigamente, mas você sempre ficava meio com o risco de poder, de repente, ser bloqueado pelo Instagram por ter ferramentas automatizadas de postagem. Gente, ferramenta automatizada para seguidor seguir isso continua proibido, é super pirado para fazer, porque realmente vocês podem ser bloqueados no Instagram e aí não tem muita comércia com eles por causa das políticas deles. Mas a questão de agendamento de postagens é permitido no Instagram. Eles já geraram isso. Então, não tem nenhum problema em ser bloqueado porque você está com as postagens agendadas. E aí, a pergunta por que você deve estar lá, a resposta é muito simples. É porque o seu comprador está lá. Então, se você tem um site, você precisa atingir a pessoa onde ela está. Se ela está online, tem que ser online. Assim como quando você está numa loja física, você precisa que as pessoas cheguem nessa loja. Se a pessoa não chegar nessa loja, você não vai ter como atingir ela. o mesmo para o site. Então, a resposta é simples, é porque as pessoas estão online e elas estão nas redes sociais. Então, vamos lá. Aqui está. Legenda por Sônia Ruberti